E eu procuro navegar por todos os oceanos e mares Esqueci de me deixar, não dar o teu olhar Sem me encantar, nem perder meus sentidos Eu preciso viajar Não dar o teu olhar, sem me encantar Quem não se perdeu em seus olhares e tento te ganhar mais? Pra te encantar, tem que cantar mais que o seu canto Enquanto eu não dei tentar E parece ele já é com seu doce som Suíngue de sereia, teu gemido parece eu frão Fico estatico, silêncio é tortura Pra quem já ouviu a música da tua boca e já tocou Teu corpo como violão, harmonia que filografia Quem é ela e quem diria Me sinto hoje seu, transfiado nestas tuas odiseias E quem são elas? Que te espera pela frente, que me espera ela E ela nem sabe do quanto que eu gosto disso Comigo carregam o feitiço Sei bem os terrenos onde eu piso Me finge de pouco, mas de pouco não vi Procura navegar por todos os oceanos e mares Esqueci de me deixar, não dar o teu olhar E sem me encantar, nem perder meus sentidos Eu procuro viajar por todos os oceanos e mares Esqueci de me deixar, não dar o teu olhar E sem me encantar Quem formou o reião e segundou o chão E talvez sim, quem sabe não Não, 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 eu não sei mais Quem foi o reião e segundou o chão Talvez sim, quem sabe não Não, 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 eu não sei mais Afirma, salve, salve, Gaspar